E vamos começar falando da Marielle, porque assim, todo dia tem uma novidade, uma notícia, uma reviravolta, uma declaração, mas não se tem a solução. Só nos últimos dias, né, teve mandado de busca e apreensão de 15, 15 mandado de busca e apreensão no Rio e Minas Gerais, depois a prisão do Renato Problema, depois sumiço de provas, agora se fala de sumiço de provas, quer dizer, ao fim e ao cabo, o que está acontecendo nessa investigação? Eu adoraria poder te responder com plenitude, né, saber o que está acontecendo nessa investigação. Lamentavelmente, nem eu, nem ninguém, a gente sabe, e esse é um problema, né, a gente sabe que as investigações precisam de sigilo, mas não se trata mais disso nove meses depois, né, sigilo é compreensível com um mês, dois meses, nove meses depois, isso deixa de ser algo que nos traz tranquilidade e é para nos trazer preocupação, porque na verdade, quando a gente desconfia da incompetência, a gente fica preocupado. Quando a gente começa a desconfiar que o problema não é a incompetência, a gente fica mais preocupado, né, hoje os conflitos entre Ministério Público Estadual, Polícia Civil, Polícia Federal, trazem primeiro uma incapacidade muito grande de um trabalho cooperativo, por coisas que a gente desconhece, né, mas provavelmente por linhas de investigação que estão muito divergentes na opinião desses setores. Isso tudo é muito ruim, né, e as declarações, hoje você tem uma testemunha que cá entre nós, né, aparece de uma maneira muito suspeita, com depoimento na Polícia Federal que não era oficial, o chefe da Polícia Federal não sabia, essa testemunha dá origem a uma linha de investigação que a Polícia Civil insiste como ser a única linha de investigação e sobre ela hoje há muitos questionamentos, né, não só meus, mas questionamentos de outros setores envolvidos diretamente na investigação. E é importante, Miriam, dizer que essa insistência da gente dizer que a gente precisa saber quem matou Marielle e por que matou e qual a motivação, qual é o motivo da morte da Marielle, isso é muito importante para todos nós, é muito importante para o país, é muito importante para a democracia, não é porque a vida da Marielle valesse mais do que a vida de alguém, nós tivemos agora um índice de homicídios que superou toda a história do Brasil, né, o mapa da violência mostrou que nós chegamos a uma média nacional de 30 homicídios para cada 100 mil habitantes, é a maior média da história da gente, são 62 mil homicídios anos, a gente tem um drama muito grave na segurança pública, por que então que o caso da Marielle tem que ser resolvido? Todos os casos têm que ser resolvidos, mas o caso da Marielle é um atentado contra a democracia, a Marielle não foi morta por uma vingança, por uma dívida, por um problema pessoal, por um assalto, por uma bala perdida, a morte foi planejada por um grupo político, qual grupo político planejou, por que, qual a motivação, é um atentado contra a democracia, se a gente não souber, a gente está dizendo, se a gente não descobrir, a gente está dizendo que em pleno século XXI, num lugar como o Rio de Janeiro, uma pessoa, e aí não precisa ser uma política, pode ser uma jornalista, pode ser um juiz, pode ser um promotor, que se entrar no caminho, se obstruir o interesse desse grupo político, pode morrer. Essa situação não pode se dar em nenhuma democracia do mundo, então por isso que o caso da Marielle tem que ser esclarecido, não é porque a vida dela valesse mais do que a de alguém, porque não valia, todas as vidas são iguais, mas o caso dela é um caso que ultrapassa os limites do assassinato de uma pessoa, que já é gravíssimo. E também me preocupa o fato de que cada hora tem uma declaração de autoridade, o ministro Raul Junger falou em complô, o ministro, o general Richard Nunes, acha que é a milícia e fala isso, ela foi morta porque temiam o trabalho dela, ou seja, a atuação dela como política, o que que você acha da declaração das autoridades a respeito disso? São atrapalhadas, né, e não me parecem inconsistentes diante da investigação. O ministro Raul Junger dá declarações que coloca os setores da polícia em polvorose e a última declaração dele colocou a polícia federal numa situação de conflito com a polícia civil, que é a pior coisa que pode acontecer numa investigação que deveria haver desde o início a solidariedade e o trabalho conjunto. O chefe das seguranças do Rio de Janeiro, que é fruto da intervenção, que é o general Richard, que é uma pessoa cordial com quem tem o diálogo, mas ele... não cabe ao secretário de segurança dizer o que ele acha nove meses depois. Não cabe, não me interessa saber o que ele acha, me interessa saber quem fez, qual é a prova, não me interessa. Ele acha que a milícia... sim, mas acha por quê? Qual é a prova? Qual é o indício? Quem fez? Qual a milícia? Por quê? Qual a motivação? O trabalho da Marielle, eu conheço muito a Marielle, né? A Marielle trabalhou comigo 10 anos. Eu queria que você falasse exatamente sobre isso, vamos dar vida à pessoa assassinada e eu queria que você contasse, falasse um pouco dela, como é que ela era, você trabalhou com ela há 10 anos, ela foi sua assessora e depois ela entra para a política e com uma intensidade impressionante, uma garra, representando exatamente dentro da discriminação do Brasil, das várias discriminações, a pior, mulher e negra. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre... como é que era a Marielle? É, eu conheço... É, a minha história com a Marielle é muito longa, eu dei aula para a Aniele, eu sou professor de história, eu dei aula para a irmã dela, a irmã caçula dela, eram a Marinette e o Toinho, que são os pais, eram duas meninas, a Mari, que era a mais velha, e a Aniele. Eu fui professor no ensino médio da Aniele. Então, eu conheci a Marielle muito antes de eu pensar em ser deputado, eu tinha uma relação anterior com ela. Quando eu fui candidato em 2006, houve um grupo da Maré de educadores populares, dos pré-vestibulares populares que eles fizeram na minha campanha, entre eles estava a Marielle. Eu fui eleito deputado estadual, assumi em 2007, e um grupo da Maré, eu falei, olha, eu quero que venham duas pessoas da Maré desse grupo de educadores populares, né, de defensores de direitos humanos da Maré para trabalhar comigo. E aí o grupo da Maré escolheu a Marielle e a Renata Souza, que acabou agora de se tornar deputada estadual também pelo PSOL. Foram as duas que vieram no início da minha equipe, né, então ela trabalhou comigo o tempo inteiro. Eu assumi a Comissão de Direitos Humanos, na mesma hora, com a potência que a Marielle representava, a gente colocou a Marielle para coordenar a Comissão de Direitos Humanos, e foi, Miriam, um processo muito bonito, né, porque a Marielle era uma menina muito inteligente, muito corajosa, mas nunca foi irresponsável, ela nunca fez coisas que a colocassem em risco, tanto é que a Marielle foi assassinada de forma tão covarde, sem ter a menor ideia que ela corria algum risco, eu conversei com ela na véspera da morte dela, conversei longamente com ela na véspera da morte, a gente tinha programado uma série de coisas no final de semana, né, eu conversei com ela na terça, ela foi morta numa quarta, ela não tinha a menor ideia de que ela corria algum risco, né, então foi um ato muito covarde, né, desses assassinos, morta muito violento, muito vil, né, ela não entrava em nenhuma situação também que a colocasse numa situação, ela se preocupava muito comigo, inclusive, ela falou, bom, vamos ter cuidado, né, o tempo inteiro que a gente conversava muito pessoalmente, a preocupação dela era comigo, não era com ela, porque a princípio ela não corria nenhum risco, então por isso também que é um mistério, é muito grande essa morte dela, agora era uma pessoa que eu vi se transformar completamente na Comissão de Direitos Humanos, né, eu vi a Mari... E quais eram os sonhos dela? Pois é, eu vi a Mari mudar o cabelo, mudar o sorriso, né, mudar as cores das roupas, eu vi a Mari se transformando, a Mari foi transformando a Comissão de Direitos Humanos, né, ela foi dando uma vida à Comissão de Direitos Humanos, uma capacidade de liderança incrível, e ao mesmo tempo ela foi se transformando e se identificando com aquela luta, ela foi se reconhecendo na luta por direitos humanos, ela tinha um incômodo muito grande, né, com essa pecha hoje no Brasil, que é um grande desafio para a democracia, que essa coisa de direitos humanos é quem defende bandido, né, aí a Mari falou, olha, os bandidos me odeiam, né, os bandidos não gostam do trabalho de direitos humanos, porque a gente trabalha exatamente para tirar as pessoas do crime, né, para fazer que as pessoas não vivam do crime, desde quando a gente defende o crime? A gente defende as mulheres que são vítimas de violência, a gente defende os negros que são vítimas de violência, a gente defende que o sistema penitenciário não seja desumano, que as pessoas saiam do sistema penitenciário não para o crime, mas para refazer a sua vida. Como assim o defensor de direitos humanos defende bandido, né? Então isso era uma coisa que incomodava muito a Marielle. Então vamos deixar pautar.